pergunta, Alisson está perguntando aqui se eu, sabe que eu sou mestre, se eu sou paixa preta, sabe que eu sou mestre, mas não sabe se é de Karatê, de UFC ou de sandá. Alisson, para começar, UFC não é um estilo de luta, no caso UFC é o nome, na verdade ele não é nem um sistema de luta, o UFC é um evento, o nome UFC é o evento, Ultimate Fight Championship, ou seja, agora o MMA são misturas de artes marciais, onde também não se tem um professor de Mix Martial Arts, não existe isso, ele teria que conhecer todas as artes marciais, tá certo? Então assim, ele pode lhe preparar para lutar no MMA, é diferente, eu posso preparar aqui qualquer aluno meu para lutar no MMA, mas não me dá o título de professor de MMA, tá bom? Eu sou professor de sandá, beleza irmãozão? Então valeu aí pela pergunta, vamos para a próxima. A Maeda está perguntando aí, qual os benefícios de praticar o boxe chinês do sandá? Os benefícios, Maeda, são vários, eu vou citar alguns aqui, tá? Vamos lá. Melhora condicionamento físico, melhora o seu cardiovascular, controla a pressão, diminui os riscos de problemas cardíacos, diminui os riscos de problemas pulmonares, de problemas respiratórios, deixa sua musculatura mais forte, mais flexível, mais definida, deixa você com a autoestima muito mais elevada, deixa você com agilidade, velocidade, explosão fora do comum, onde outra pessoa não vai ter aquilo, outra pessoa que não pratique, tá? Vai lhe dar mais concentração na escola, vai lhe dar mais concentração e tranquilidade nas horas de estresse, tá? Então vai lhe dar uma tranquilidade maior naquela situação mais complicada, você não vai agir por impulso, você vai aprender a agir na hora certa, você vai ter equilíbrio emocional, equilíbrio corporal, então vai lhe deixar com o sistema imunológico muito mais mais resistente, tá certo? Então, são várias as situações, vão rejuvenescer as suas células, vão deixar você com ânimo melhor, porque libera a endorfina, que é a substância do prazer, então a gente quando treina a luta, a gente sai muito mais leve, tá certo? Tira o estresse ali no treino, bate nos aparadores, do saco, você sai muito mais leve e muito mais preparado, sem falar que vai deixar você preparado aí para alguma circunstância aí, como defesa pessoal aí na rua, no dia a dia, beleza? Tamo junto, até a próxima, Sandar Live!